É do caranguejo no balde, tá entendendo? Quando um caranguejo tá conseguindo sair do balde, o outro pendura na perna dele e ele cai de volta. O que a gente tem a impressão é que os brasileiros não querem o sucesso de ninguém, não querem o sucesso dos outros e muito menos deles próprios. E, vamos dizer, o sucesso em qualquer área é acompanhado de castigos enormes, né? Aliás, o fracasso também. No Brasil, se você é um duro, todo mundo te critica porque você é um incompetente. E se você ganha dinheiro, todo mundo te chama de ladrão. Então, não tem jeito, você nunca pode contentar as pessoas. O fato é o seguinte, a base da sociedade humana é o segundo mandamento, é manter o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, o amor ao próximo é a base da convivência humana. Não idealmente, mas realmente. Quer dizer, se não existe um mínimo de amor às pessoas todas, a sociedade não vai pra frente. A sociedade é feita, vamos dizer, apenas de boicote mútuo. E isso a gente vê acontecendo no Brasil. Quer dizer, nós não podemos esquecer que o Brasil é um país que foi muito superficialmente cristianizado. Durante todo o século XIX, os dois imperadores eram inimigos da igreja. E travaram de tal maneira o ensino religioso, que quando terminou o império, sabe quantos monges restavam nos monastérios? O Brasil já estava oito, para um país de um tamanho de um continente. Então, a história religiosa, a história moral do Brasil é muito diferente da história dos Estados Unidos. A história dos Estados Unidos é perpassada de religião e de discussões morais, e de aprimoramento quase maníaco da consciência moral, porque o americano é escrupuloso até o ponto da obsessão. Enquanto isso acontecia aqui nos Estados Unidos, o Brasil ficou largado. O Brasil praticamente começou a ter ensino religioso depois da república. A igreja foi uma das forças que produziram a nossa república. Então, a partir daí começa o ensino religioso, mas ainda assim muitíssimo superficial. A religiosidade brasileira é constituída apenas, vamos dizer, de meia dúzia de ritos festivos, e do famoso sincretismo, misturar aquilo com mil e uma fantasias supostamente africanas, que eu nem acredito que são africanas, o pessoal inventa muita coisa e é aí no Brasil. Bom, nessas condições, a medida que a população vai crescendo, e ainda tem esse fenômeno da marginalização de uma parcela enorme da população, que era constituída dos escravos, que quando foram libertados, simplesmente não tinha emprego para eles, não pode esquecer que entre a abolição da escravatura e o princípio da industrialização brasileira transcorreram mais de 40 anos e todo esse pessoal ficou largado. Não é nem por culpa de ninguém, não deram emprego para eles, não havia emprego. Então, quer dizer que o crescimento econômico da nação não acompanhou o seu progresso jurídico. É bonito você fazer leis que dão direito às pessoas, mas o direito fica só no papel, porque não há possibilidade de atendê-los. Que é isso. Já dizia Simone, se você proclamar um direito sem que você esclarecer a quem incumbe a obrigação de atendê-lo, é a mesma coisa que não fazer nada. Então, no Brasil, nós estamos todos carregados de direito e sem nenhuma possibilidade. Tudo isso correspondeu para criar esta sociedade confusa, quer dizer, baseada no rancor mútuo e na inveja. Houve um presidente do Banco Mundial que uma vez disse isso, olha, a sociedade brasileira nunca irá para frente porque é a sociedade baseada na inveja. Agora que eu estou morando aqui, já faz quase dois anos, agora que eu vejo que isso é uma realidade, e que a gente está tão acostumado com esta inveja, com esse rancor, esse ressentimento mútuo brasileiro, que a gente acha que isso é normal, que a humanidade é assim.